A seleção brasileira estreou contra a Costa Rica nessa segunda-feira e como vocês viram, faltou muito jogo. Se a Costa Rica já deu trabalho, imagine o Paraguai e a Colômbia que estão por vir. Mas esse não é o foco do vídeo, vamos para o foco do vídeo. No domingo, o técnico Dorival Júnior fez umas alterações um pouco criteriosas. Entre elas, ele colocou o Guilherme Arana do Atlético Mineiro no lugar de o Wendel do Porto. E o Wendel Mineitão substituiu o Lucas Biral. Nas palavras de Dorival, eles fizeram algumas mudanças sim com base nos jogos iniciais que foram importantes para ver como os jogadores tinham encaixado ultimamente. Foram esses treinamentos onde eles poderam ver os nomes de escalação e justamente o Wendel Mineitão e o Arana com o Alisson com relação dos primeiros jogos dessas convocações. Nessa estreia contra a Costa Rica, teve uma escalação muito boa. Alisson, Danilo, Militão, Marquinhos, Guilherme Arana, Bruno Guimarães, João Gomes, Lucas Paquetá, Rafinha, Rodrigo Vini Júnior e entre outros. Mas o fato curioso foi que o Dorival Júnior deixou meio que o Wendel que descantei. Dorival até deixou bem claro que não era uma alteração técnica, mas sim uma alteração tática. Para as exigências da partida, como nós vimos, foi uma partida bem ruim. E questionado sobre a situação do atacante Henrique, que seus primeiros três jogos com a seleção chegou a marcar três gols, foi isso que ele deixou claro que não é uma alteração técnica, mas sim tática. E o próprio Henrique fica como uma carta na manga. Mas diz aí, o que você achou aí da estreia da seleção nessa Copa América? Você acha que deixou muito a desejar? E essa nova alteração tática do Dorival, você acha que ele fez burrada? Escreve aqui nos comentários, não esqueça de deixar o like e vejo você no próximo vídeo. Fui, valeu, um forte abraço.